Vamos montar a nossa receita, a salada de arroz 7 cereais, iniciando pelo arroz, 200 gramas de arroz cozido, mais ou menos em torno de 25 a 30 minutos de cozimento. A cenoura, vamos misturar, a cebola, o pepino, o queijo mozzarela, o peito de peru defumado em tiras, o tofu, a salsinha, a cebolinha e o manjericão. Vamos misturar os ingredientes, bem misturados, né? Agora iremos colocar o sal a gosto, misturar novamente, o azeite, um pouquinho de azeite também a gosto, e o aceto balsânico. Vamos misturar novamente. Está pronta a nossa salada, salada de arroz 7 cereais, que pode ser acompanhada por torradinhas. É uma salada leve, apropriada para o verão, e pode ser indicada como acompanhamento para carnes. Saudável. Apoio Cultural Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo.